com Arnaldo Ribeiro, direto de Timon. Notícias por aí, Arnaldo. Ok, Maia. Boa noite. Boa noite, amigos da Meio Norte. Votação encerrada aqui em Timon. Olha, Luciano Leitoa encerra a votação em primeiro lugar com 49.115 votos. O segundo colocado, Luciano Leitoa, do PSB. Edivar, do PMDB, 26.659. Alexandre, do PSD, 5.256. E o professor Costa, com 516 votos. Nós também temos aqui, Maia, os quatro vereadores mais votados aqui em Timon. É claro que são os quatro mais votados, mas o juiz está fazendo agora a somatória dos votos de legenda para saber realmente quem é que entra nas 19 vagas. Eram 15 vagas aqui em Timon e esse número foi elevado para 19 vagas. O mais votado, em primeiríssimo lugar, é Cacá do Frigoçá. Ele teve 2.112 votos. É um candidato do PSB. O segundo voto mais votado é Leandro Belo, com 2.106 votos do Democratas. Ivan, do Saboreado, PTB, com 1.762 votos. E Tuá, do PMN, é o quarto colocado, com 1.747 votos. Os números em Timon mostram o seguinte, os votos nulos foram 1.585, cerca de 1,82%. Brancos, 1.510, 1,73%. Muito bem, você concluiu aí Timon, era o que já era esperado.